Boa noite, TVE, na cobertura do Carnaval de 2013, a gente está iniciando, então, cobertura aqui na largada, a tribo Guayanazes já começa o seu desfile, o primeiro desfile da noite, o grupo intermediário A. Nessa noite nós tivemos a escola convidada Fidalgos e Aristocratas, que desfilou aqui das 9 da noite até agora pouco. Então, a parte competitiva está iniciando agora com o grupo das tribos, a tribo Guayanazes, que é a tribo que desfila na noite de hoje. A TVE vai estar acompanhando aqui na largada toda noite até as 7 horas e 10 minutos, que é a hora prevista para encerrar o desfile de hoje. Vamos estar com a reportagem, apostos aqui, mostrando os preparativos, conversando com os integrantes das escolas, serão 7 escolas hoje. Estarei eu, estará também a repórter Fernanda Rodrigues e, mais tarde, o repórter Pia. Daqui a pouco a gente volta, vamos começar a acompanhar, então, os Guayanazes. É contigo, Alas. Estão aquecendo juntamente com o pessoal da tribo dos Guayanazes, o pessoal da Fidalgos já passou por aqui. E eu dou uma boa noite para ti e para todos os telespectadores da TVE que vão ficar com essa noite aqui acompanhando com a gente tudo o que vai acontecer nessa noite de desfile. A concentração, a gente vai mostrar todos os detalhes dos últimos minutos, como já está acontecendo aqui com o pessoal da tribo dos Guayanazes, que já está entrando na avenida. É contigo, Alas. Perfeito, querida. Muito obrigado. Bom, agora nós vamos acompanhar esse início aqui de desfile da tribo dos Guayanazes. TVE, Carnaval 2013. E o seu verdadeiro desejo. É que o curumim que irá governar com a proteção de duvã da alaiá, da grande nação xinguana. Alice, nós estamos acompanhando aqui o início da Guayanazes. Como que tu avalia, o que a gente pode esperar esse desvio da Guayanazes? A Guayanazes esse ano mudou um pouquinho de figura em relação aos anos passados, porque ela teve um jejum de 11 anos sem vencer. E ano passado, a Guayanazes foi a campeã da categoria tribos do Carnaval de Porto Alegre. Então, esse ano, ela já entra como favorita. Geralmente, a campeã sempre está no foco. Então, a Guayanazes, para tentar manter o seu título, vai apresentar um enredo sobre a nação xinguana. É o grande tratado da nação xinguana. Você já viu algumas imagens do desfile. E a tribo, com esse enredo, na verdade, ela faz uma grande homenagem aos caciques brasileiros que lutam pela preservação indígena. E faz uma alusão a sua própria história, né? Porque as tribos também lutam pela preservação dessa tradição carnavalesca em Porto Alegre. Perfeito. A tribo Guayanazes, vamos então para a ficha técnica, a ficha de informações da tribo, que fica localizada lá na Rua Damasco, próximo ali ao Estádio Olímpico. Foi fundada no dia 30 de dezembro de 1959. Suas cores são branco, vermelho, amarelo e azul. O símbolo tem um índio guerreiro. O presidente da tribo é José Mário. O diretor de bateria é o Walter Antônio Jesus. O diretor de carnaval é o Marco Santos. E o carnavalesco é o Valdir Simeão de Melo. A tribo, que vem apresentando este ano, o tema, o grande tratado da nação xinguana. Vamos para a concentração de novo com o João Vicente. Olá, Alan. A gente está aqui na concentração. O Guayanazes já entrando na avenida. Ao meu lado aqui está a Carla Nunes, tudo bom? Carla é coreógrafa. Tem muitos integrantes da Vila Isabel, na escola, do grupo especial, que está participando aqui também na Guayanazes. Como foi essa preparação, pesquisa, Carla? É a primeira vez que estou saindo em tribo. Estou gostando muito. É diferente, mas é uma forma de cultura linda. Primeira vez que eu saio, gostei muitas vezes. E assim, meu grupo vem todo coreografado. Com destaques também que saíram na Vila Isabel, no grupo especial. Estão vindo com maior alegria. Muito diferente, muito legal. É uma forma também das escolas do grupo especial reforçarem as outras escolas para manter a tradição das escolas, principalmente das tribos. Nós temos que contribuir, porque a tribo não pode acabar. Faz parte da nossa história. Então nós temos que reforçar e trazer as pessoas do grupo especial para também sair das tribos. E continuar com esse projeto lindo, com essa forma de cultura linda. Obrigado, Carla. Voltamos ao estúdio. Alô, João. Muito obrigado, João. Conversa agora aqui com o Vinícius. Vinícius, nós acompanhamos o encontro do Samba, nas nossas conversas que fizemos com os presidentes da escola, com os presidentes das tribos também. As pequenas diferenças que tem entre o desfile de tribo carnavalesca e as escolas de samba. Vimos ali que a tribo usa bailarinos ao invés de usar o bassistas. O hino, a tribo tem o hino, não tem o samba enredo. Enfim, quais outras características aí que o professor observa da diferença que existe entre... A gente sente a batida, o pé, a parte mais forte, o sangue, a raiz, é força. Mostra um pouquinho pra gente, então, como é que é essa pegada. Dança um pouquinho pra gente. Muito bem, Fernanda. Bom, nada melhor, ninguém melhor pra comentar sobre essa diferença, sobre bassista, corta-bandeira, bandeirista, do que nossa convidada que ganhou sete estandartes de ouro. Como é que tu avalia essa diferença? É que na tribo, a corta-bandeira, as roupas também são mais características de tribo. Elas não usam saída de armação, são mais... As pulas pequenas, a diferença é essa. Muito bem, vamos acompanhar então mais um pouco da tribo, os goianazes. Se eu me bater, o desejo é que o turismo que irá governar, Com a proteção de Tupã, lalaiá, a grande nação chimpana. Com a proteção de Tupã, lalaiá, a grande nação chimpana. Quando o curumim, o dono amuleto entregou, Os grandes caciques guerreiros, todos reunidos, o tratado se firmou. Em defesa do solo brasileiro, Xingu, o povo, o país, a nação erras, onde veio de escutar. Recuaram os tambores, lá no alto do Xingu, Quando ouviram seus rumores e vieram de alemão. Homens brancos pra roubar o nosso ombro, Dizem o ego, nossas tribos, Nossa Paula e nossa flora, Este cruel inimigo tem que sair campo afora. É, senhora, senhora, senhora! Cuiucuras e cabaiuras, E mais sete tribos xinguanas, Calapalô, Gualapetim, Ferreira, Goaixi, Trubaí, Tarracuau, Gualapau, O tratado acordarão, Na aldeia Cuiucurá, E cada chefe guerreiro daria seu sangue, Pra defender o solo brasileiro, E cada chefe guerreiro, E cada chefe guerreiro daria seu sangue, Pra defender o solo brasileiro, Porém, existia um ouro em branco, Falso brasileiro, Vamos voltar na concentração, Onde o repórter João Vicente nos traz mais informações sobre o desfile da tribo dos Goianazes. A gente está aqui, Aqui nós conversávamos, Também agora, No encontro do samba, Eu e Vinícius, Nas entrevistas que fizemos, Com a Thaís, Que é a vice-presidente da tribo dos Goianazes, E ela nos falava sobre essas diferenças, E falou sobre esse contexto do enredo, O principal motivo da morte das tribos seria o homem branco, E quer somar o lugar do índio. É isso, É o que nós vamos ver depois, Além das alemonias, A gente tem a encenação, Que o Vinícius comentou, Que é realmente o ponto forte do desfile das tribos, É o momento que vale mais a pena, Para prestar atenção. Então, a encenação, É o clímax dessa história, A história, Ela parte de... Os Goianazes foram até o Alto Timu, Para contar essa história, Eram nove tribos, Que viviam em paz, Até a chegada do homem branco. Então, O cacique de uma das tribos dos Kuikuro, Propôs um grande tratado. Cada cacique teria que dar um amuleto, Para depois eles ofertarem a Tupã, E pedir as bênçãos, Para vencer o homem branco. Eis que no último... Durante nove dias, Cada cacique levaria um amuleto, Um talismã. No último dia, Quando ele próprio, O cacique Kuikuro, Levaria o seu amuleto, Que seria a onça-pintada, Que a gente vê representada, Na primeira alegoria, No primeiro carro alegórico, Ele é... Atacado, Traistoramente, Por um branco, E tem que passar essa missão, Para o filho dele, Um kurumim, Que sai a caça da onça-pintada, E consegue, E diz a lenda, Que depois disso, Sempre que o homem branco chegou, A grande nação chicoana, Foi derrotado, Pelo homem branco. Alá quero aproveitar, Que a gente viu ali, O bandeirista, Na concentração, É outro ponto, Que vale a pena, Prestar atenção, Durante o desfile, Porque, O bandeirista, Na verdade, Ele é quase um malabarista, Ele não vem, Desfraudando a bandeira, Como a porta-bandeira, Ele faz malabarismo, Joga, Faz toda uma encenação, Vale a pena, Prestar atenção. Muito interessante, Inclusive a Thais, Nos relatou também, Que aguardássemos, Uma grande surpresa, Nesta parte da encenação, Que a tribo ia fazer, Uma grande surpresa, Para os filhos. Vamos aguardar, Uma surpresa, Eu também não sei, Vamos esperar. Vamos aguardar. Minha filha velha, 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 Ou virão no balbuciar, Que o seu derradeiro desejo, É que o curubim, Queira governar, Com a proteção de Tupã, Lalaia, A grande nação chimpana, Com a proteção de Tupã, Lalaia, A grande nação chimpana, Lalaia, 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 Eita! Eita, Tava jogando! Lalaia, 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 Quando o curumi, Nono amuleto entregou, Aos grandes caciques guerreiros, Todos reunidos, O ternado se firmou, Em defesa do solo brasileiro, A gente que aliás, Está representando, Bem representando, O homem branco, Que segundo o tema nos traz, Seria o responsável pela dizimação das tribos indígenas. Música 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 Estamos acompanhando, Estamos acompanhando, Estamos acompanhando, Estamos acompanhando o desfile da tribo com os Goianazes, Aqui do Porto Seco, E nós falávamos, Eu e Vinícius há pouco, Sobre diferenças de desfiles de tribo, De tribo para a escola de samba, E uma outra diferença que nós não citamos, Em relação ao tempo, Diferentemente do tempo que tivemos, Nos dois dias anteriores, Quando escolaram as escolas do grupo especial, Que tinham até 60 minutos para fazer seus desfiles, As escolas de samba do grupo intermediário, O grupo de acesso e as tribos carnavalescas, Terão um máximo de 60 minutos, E um mínimo de 50 minutos, Para realizar o seu desfile, Aqui no Porto Seco, Mas Vinícius, Sobre tu, Como intérprete de samba e reto, Pode falar um pouco mais para nós, Sobre essa diferença de samba e reto e o hino? Olha lá, Você pode ver que o hino, Ele tem uma cadência mais venta, Uma batida diferente, O pessoal que está vendo as imagens aí, Todo grande sul não está acostumado, Essa tradição de Porto Alegre, Pode ver que é uma cadência diferente, Eu tenho uma curiosidade no hino aqui, E tem palavras, Palavras bem, Bem complicadas de falar, E o Machadinho, Está fazendo um brilhante, Um brilhante aí, Está cantando muito bem, Então tem que, O Iacurus, Camaiurás, E mais sete tribos chinduanas, Ele começa a citar, Calapoló, Iamalapiti, É bem complicado de cantar, E o Machadinho, Está cantando belamente, E ali, As imagens aí, Muita gente que estilou, Uma lá anteriormente, Ontem, Passou a baiana, A encarada do samba, Agora está passando também, A alegoria que está bem acabada, Acho que o Guaraná está, Pisando forte na avenida, Juntamente com o Machadinho, Que está cantando muito bem, E o hino que está sendo bem, Bem composto, A bateria numa cadência muito forte, Acho que o Guaraná está fazendo um grande desfile. Mas agora, Vinícius, Se tu me permite, Eu quero te fazer uma sugestão, Que eu me lembro, Como comentou lá no programa, Que tu ainda, Não apresentou, Não atuou como intérprete de tribo, Mas que talvez, Seria esse, O momento, Seria aguardando, O momento certo, Para isso acontecer, Então, sugiro tu pegar essa letra, E começar, A praticando, Para quando chegar o momento, Que tu apresentar tribo, Tu já está rápido para isso. Cara, Eu vou conversar aqui, Com a letra, Bem, bem complicada, Assim, Por enquanto, Eu não estou preparado, Para cantá-la. Amanhã, Na Candinha. E a gente tem que destacar também, Agora, A bateria está entrando no recuo, E a bateria está, Maravilhosamente, Vestida, Está numa fantasia, Bem composta aí, E a harmonia musical, Também, Bem vestida, Muito bonita a harmonia musical, Toda vestida de índice, Muito bacana, Eu, 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 Eu confesso que eu, Adoro sair fantasiado, Levando que eu saí vestido de Alves, Eu acho muito bacana, E esse ano, Eu não consegui sair fantasiado, Mas, A harmonia musical, E a bateria está muito bem, Muito bem composta, E fizeram um recuo de bateria, Maravilhosamente bem. Lígia, Como você está acompanhando aí, Assim, Essa evolução da escola, Da tribo? De nada, Com a, Com a alegoria da escola, Com a fantasia da bateria, De tudo isso, E agora, Nós vamos ter, De ponto social, E quando parar, Vai ser nação, Toda, A tribo, Como nós falamos, Toda tribo, Não pode parar, De evoluir, Porque a evolução, Conta ali também, Vai parar tudo, Mas os componentes, Não tem que ser em movimento, Então, É muito interessante ver, Eu gosto muito, Das artistas tribo, Esse hino é contagioso. Alã, Infelizmente, Eu não posso deixar de registrar aqui, Que a bateria, Ela, Uma, Uma, Uma bela, Uma bela atravessada aqui, E eles estão tentando, Se encontrar ainda, A bateria, Ela, Ela, Ela está muito pequena, E ela foi muito, Ao fundo do recuo, E ela, Deu uma atravessada, Mas, O pessoal ainda estava conseguindo, Tentando, Se encontrar, Que pena, Porque foi um, Foi um ponto, Que a Goianais está fazendo, Um grande desfile, Mas, Se Deus quiser, Eles vão se encontrar ali, Vai dar tudo certo. Todo o seu riso, O tratado se virou, Esperamos que sim, Vinícius, Vamos acompanhar então, Um pouco mais, A trinta de Goianazes. Tingo, Pum, Pum, Aê, A nação Goianazes, Hoje, Veio te exaltar, Daí, Deu uma complicação ali, Alã, Mas, acho que agora, Estamos começando a se encontrar, Infelizmente, Esse é um ponto que, Que perde, Perde muito ponto nesse quesito aí, Mas, agora, Estão conseguindo se encontrar, A bateria vem pra frente, Ela vem um pouco pra frente, Daí, Agora, Estão conseguindo se encontrar, Graças a Deus, Isso não pode estragar, O desfile da Goianazes, Que está muito belo, E agora, Estão chegando no clube, Estão se encontrando. Pra quê? Pra defender o solo brasileiro, Que cada jeve guerreiro, Daria seu sangue, Pra quê? Pra defender o solo brasileiro, Porém, existia um homem, Falso traiçoeiro, Cheio de ambição, Que imortalmente feriu o cacique, De olho na grande nação, Que imortalmente feriu o cacique, De olho na grande nação, Mas o cacique ferido, Foi se rastejando, Até a grande roca, Onde seu filho, A velha Cunha Tã, O Lupe não rouba o bucear, E o seu derradeiro desejo, É que o curupim, Queira governar, Com a proteção de Tupã, Lalaia, A grande nação chinguana, Com a proteção de Tupã, Lalaia, A grande nação chinguana, A grande nação chinguinha tidak se pongam,